Bom pessoal, estou no meu bairro, aqui é a Rocello Square, carregaram meu cartão aqui, entendeu? Aqui é o meu Oester, carregaram meu cartão de transporte público aqui em Londres, entendeu? Aqui em Londres, transporte público é muito caro, vou carregar meu cartão aqui, a data de transporte público aqui em Londres, entendeu? 15 libras, carreguei 15 libras, mas isso não dá nem um dia, 15 libras, transporte público aqui em Londres é muito caro. Aí carreguei com cartão de banco e cartão de viagem, que esse é cartão para você andar de transporte público aqui em Londres, olha, transporte for London, transporte for London, esse cartão para você andar de transporte público aqui em Londres, entendeu? E esse meu cartão de banco, entendeu? Aqui, ali, SNS. Entendeu? Aí você coloca coins, que é moeda, e moeda ou um libra, dois libra, aqui não dá para colocar nota não. Então, o cartão de banco, o cartão de banco, você coloca aqui, entendeu? É só fazer assim, para carregar o seu cartão de embarque aqui, você faz assim, vem com o seu cartão de embarque, esse cartão de transporte público aqui, você faz assim, entendeu? Aparece logo o saldo, é só carregar quantos reais que você quer carregar aqui, 10 ou 15, sei lá, quando você quiser, back, você vai de volta, back, 15, você quer carregar 15, você vai back, go back, você quer carregar 5, você carrega 5, você não quer, você go back, você quer carregar 20, você carrega 20, entendeu? Aí você fala, aqui tem language, change language, aqui você tem change language, para mudar a língua, se você quiser um português também acho que tem, aqui tem chinês, bangu, espanhol, italiano, tem tudo, entendeu? Tem hindu, polis, polaco, italiano, tem tamil, tem espanhol, tem chinês, mas não tem, tem francês, tem deutschland, tem alemão, germane, mas não tem português, tem inglês, mas português não tem, entendeu? Como não tem língua português, você vai de volta, go back, start again, eles que já excederam, você vai de volta, de novo, você carrega aqui, aqui tem, as línguas estão aqui, se você quiser comprar etiquete também, é carregar destination, by destination, aí você escreve o nome do lugar que você vai, Entendeu? Se você quiser o nome do lugar que você vai, por exemplo, Victoria, go back, destination, by destination, Victoria, not there no station, não, não, é assim, com cartão é assim, aqui é melhor ir com cartão, porque o etiquete, entendeu? Passagem aqui é bem caro, compensa mais andar com, com esse cartão, entendeu? Você compra esse cartão, você compra esse cartão, aqui na estação, e você faz o seu carregamento, aqui mesmo, se eu fizer assim, Eu mostrei, aí vem, você vê o seu saldo, se eu carregar, quando você quer carregar, 5, 10, libras, 15 ou 20, se 10, você carrega 10, depois que eu recibo, Recibo ali, aqui, depois, você vê logo ali, você coloca o seu cartão de banco, você vê logo, aqui, quando você tem que pagar, você digita a sua senha, e já está pago, assim, Aqui são as máquinas, para você carregar, o seu cartão de transporte público, aqui em Londres, o cartão da profissionalidade de trem, de metrô, de ônibus, por toda a cidade de Londres, entendeu? 2.7 quilômetros de uma cidade grande, com muitas zonas, aqui tem zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, entendeu? 3.7 quilômetros de uma cidade grande, assim, possivelmente, aí tem os destinos, de saída, way out, é saída, é isso aí, entendeu? 4.7 quilômetros de uma cidade grande, vou ensinar para vocês aqui, como que passa aqui na máquina, entendeu? 5.7 quilômetros de uma cidade grande, onde tem X, é para voltar, você não pode entrar, você tem que entrar, onde tem que acerta verde, 6.7 quilômetros de uma cidade grande, você só entra, onde tem que acerta verde, entendeu? 6.7 quilômetros de uma cidade grande, é a mesma coisa, aí tem um pay, onde tem um pay aqui, você coloca o seu cartão de embarque, 6.7 quilômetros de uma cidade grande, porque ali, aqui é para colocar etiquete, você compra etiquete, aquela veragem que você compra uma zona, duas zonas, você compra uma trying etica com etiquete, aí você quer meter aqui, e sai aqui, em cima, a porta abre, mas como tem um cartão, tem que colocar aqui, olha, cartão aqui, olha a porta ali abre, logo, olha, aqui, a porta abre, olha, aqui, a porta abre, 7.7 quilômetros de uma cidade grande, assim que funciona aqui, entendeu? Entendeu? Ali estão as máquinas onde eu passei. Entendeu? Nesse lado você vê verde, verde, você pode passar, onde tem x vermelho não pode passar. Assim. Aí você desce, aqui. Aqui você vai pegar o seu metrô, entendeu? Aqui você vai pegar o seu metrô, entendeu? Você vai pegar o seu metrô que você quer pegar. Entendeu? Aqui tem as linhas. Entendeu? Aqui você pega o metrô que você vai pegar. Por exemplo, aqui eu vou com a linha Victoria Line. Vou com a Victoria Line. Aqui tem a Victoria Line. Vou com 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 a Victoria Line. Não. Não vai mudar. Não. Não vai mudar. Aqui tem informações de viagem. Entendeu? Aqui tem informações de viagem. Os destinos. Entendeu? Tem todos os destinos aqui. Linha verde, linha marrela. Linha verde, linha marrela. Onde você está aqui tem tudo aqui. Victoria. Você vai sempre aqui, onde você está. Sempre está assim. E Victoria Line é linha azul. Entendeu? Victoria Line é linha azul. Victoria Line é linha azul. e aí você vai nesse nesse o que é um túnel com a máscara e se trocar a máscara e foi nesse túnel até chegar no metrô entendeu até chegar lá no metrô esse túnel vai do metrô que vai até no metrô entendeu aí você pega a metrô esse túnel aí tem um sinal que mostra os destinos entendeu como Eastbound, Eastbound aí tem Eastbound tem Westbound tem Way Out outra saída aqui Way Out tem aqui tem esse destino mas não vou para ali vou aqui na frente você vai ter muitas caras para descer ou para subir no metrô senta assim muitas caras para descer ou para subir senta assim entendeu descendo aqui para pegar o metrô descendo aqui para pegar o metrô e aí descerado next station Hayes and Arlington changeful national rail services it is mandatory to wear a face covering but all times during your journey the covering must cover your nose and mass Música Música